Olá os amigos que acessam o canal que é o Adi a gente tá com a novidade aqui ó é do Banco do Brasil promoção desejo Ourocard estado em foco o Banco do Brasil está promovendo uma campanha de incentivo para uso de seus cartões de crédito semelhante a promoção bateu ganhou do Santander os clientes que atingirem as metas estabelecidas e completarem certos desafios receberão prêmios ao final da campanha pontuação de cartão de crédito do Banco do Brasil na campanha e na campanha é possível perceber prêmios de até 600 mil 600 disponível em formato de voucher gificard de lojas parceiras o período da promoção 1 de setembro aí vai aqui o caso fase 2 outubro fase 3 novembro participantes da promoção a promoção é destinada aos clientes portadores de cartão Ourocard Visa e Ourocard Yellow do Banco do Brasil selecionados de acordo com o critério exclusivos estabelecidos pelo Banco do Brasil com a campanha a meta todos os clientes elegíveis poderão consultar os detalhes de sua e sua participação no site da promoção desafios do gênio da lâmpada mágica a promoção tem por objetivo premiar clientes elegíveis com produtos constantes no catálogo específico divulgados por meio de host sites representados de forma figurada por uma lâmpada mágica o cliente que realizar os desafios do gênio em cada uma das fases promocionais poderá ter até 4 diferentes tipos de e a lâmpada mágica sendo ela a lâmpada bronze a prata a ouro e a lâmpada diamante por observação a lâmpada bronze prata e ouro aparece para todos os clientes selecionado para participar da promoção a lâmpada diamante aparece apenas para alguns clientes veja como é exibida a parte das lâmpadas mágicas que é necessário para atingir o gasto mínimo e liberar a lâmpada diamante está aqui as lâmpadas veja como é exibida a parte de desafios aqui embaixo ao atingir a meta de é estabelecida e completar um desafio listados você desbloqueia a lâmpada mágica correspondente e pode resgatar o prêmio escolha dos prêmios no período do desafio o cliente poderá selecionar o produto que mais deseja a seleção será de um único produto por lâmpada a prioridade é definida da maior lâmpada para menor independente da lâmpada selecionada veja os prêmios disponíveis para minha conta e aí em caso de dúvida você pode acessar a página e perguntar aí vale a pena participar a promoção a promoção possui um formato simples e no meu caso as metas são fáceis de serem alcançadas é importante lembrar que os cartões do banco do brasil acumulam pontos normalmente em aplicativos de pagamento o que significa que você pode usá-los para completar a sua meta caso necessário então o banco do brasil votou de novo coincidência no mesmo período do santandé com a promoção deles então está aí né gente novamente o banco do brasil com sua promoção o vídeo é informativo eu tenho parceria com o pagseguro quem quiser alguma máquina do pagseguro é só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra e ser feliz moderninha smart 2 com câmera na frente e câmera atrás flash led sistema operacional android 4g moderninha x também não moderninha x não tem marca não no site são 5 máquinas só agora eu deixo o link do mercado pago.smart com câmera na frente câmera atrás flash led sistema operacional android 4g obrigado a todo mundo que segue o canal obrigado a todo mundo que se inscreve no canal vamos em frente coisas vai acontecendo um grande abraço tchau tchau e vamos em frente e veja os comerciais para ajudar o canal e se inscreva no canal